Música Eu tenho o prazer de conversar agora com Arsione Piva, presidente da Comac. Bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar. Gostaria que o senhor contasse para a gente a importância desse evento para o ramo do varejo. Sem dúvida, o Eduardo Teva é uma pessoa que a gente já conhece, já de outros tempos, né? E é um evento que traz uma importância muito grande para o varejo, material de construção, que é o nosso segmento aqui, né? Para treinar os nossos empreendedores, né? E ele tem muita coisa a nos ensinar nesse evento, nesse workshop de hoje aqui, com certeza. E as perspectivas da Comac para 2010? Fazer esse tipo de evento com muitos treinamentos, muitos debates, né? Sobre o segmento e sobre o desenvolvimento das pessoas, né? Especialmente dos empreendedores e dos colaboradores dos empreendedores, né? Nós estamos preparados para fazer isso durante o ano todo. A gente tem feito muitos treinamentos aqui já. Já nesse primeiro semestre a gente treinou aí mais de 500 pessoas aqui. Nosso objetivo é treinar, neste ano e no ano que vem, que é a minha gestão, no mínimo 2 mil pessoas aqui dentro da Comac. E o ramo dos materiais de construção? Como o senhor analisa esse momento? O ano está bem interessante, né? Tem meses bons, meses ruins, mas na média o segmento está muito bom. As perspectivas para 2010 são muito boas, especialmente no segundo semestre, né? A gente tem uma expectativa muito grande de ter crescimento real em relação ao ano anterior bastante considerável, acima de 10 a 15%. Obrigada, bom evento para o senhor hoje. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de conversar agora com um dos anfitriões do evento, Paulo Cruze, vice-presidente do Sindiloges. Boa noite e bem-vindo ao programa. Ah, boa noite. Nós estamos aqui fazendo um programa, um curso com o Eduardo Teva, patrocinando junto com a Comaco, um curso de um workshop que vai treinar os nossos gerentes dos nossos lojistas, para que estejam preparados para as vendas que deverão vir para o inverno, que são muito boas, nós esperamos que sejam muito boas, né? E é o segundo workshop que o Sindiloges está patrocinando e no outro teve um bom aproveitamento, com uma boa frequência e esse também. Esperamos que o pessoal que vem aqui, que foi mandado pelos nossos lojistas, aproveitem bem o curso. O palestrante fala bastante em diferencial para obter o sucesso. O que o senhor acredita que seja o principal para se obter o sucesso na carreira, em qualquer que seja a carreira? Bom, em qualquer carreira, o diferencial para obter o sucesso, primeiro, é se preparar bem, ter foco naquilo que faz, gostar daquilo que faz e ser comprometido com o seu trabalho. No Brasil, nós temos uma filosofia de que se trabalha para alguém. Isso é uma coisa muito errada. Cada um trabalha para si, o fruto do seu trabalho vem em benefício de si próprio. Então, quanto mais a pessoa se qualificar, quanto mais a pessoa se preparar, quanto mais curso, quanto mais estudar, quanto mais preparado for, e quanto mais comprometido for com aquilo que fizer, quanto mais experiência adquirir, mais ele está perto do sucesso. Muitos empresários e muitas pessoas de sucesso em todas as carreiras, eles lutam arduamente para chegar a conseguir ter sucesso. Sem isso, sem muita luta e muito trabalho, não tem receita diferente. E quais são as metas do Sindilogia para esse segundo semestre de 2010? Bom, o Sindilogia já, a partir de 1º de julho, nós estaremos fazendo uma palestra com o senhor Divaldo Brito, que é vice-prefeito de Salvador, mestrado em substituição tributária, que é professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e deve fazer uma palestra para os nossos lojistas em Porto Alegre sobre substituição tributária. Nós temos outras palestras agendadas que ainda não estão acertadas. E nós faremos curso de treinamento para vendedores e algumas outras opções. Nosso presidente, no momento, está na China, foi conhecer o que está acontecendo lá, a pujança e, como o próprio Diego estava ouvindo com a vinda para cá, estava dizendo que voltou surpreso do crescimento da China. Muito bem, o nosso presidente foi para lá ver o que nós podemos aplicar aqui e passar para os nossos lojistas, para que nós também, na classe de lojistas, tenhamos esse crescimento. Parabéns pela iniciativa do evento de hoje e sucesso para o senhor. Ok, muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos aqui.